Oi minha gente, tudo certinho com vocês? Hoje eu estou aqui em frente a essa belíssima mesa de madeira rústica. Gosto muito dessa mesa e é dela que vou falar no vídeo de hoje. Toda vez que eu posto um vídeo no canal, não importa o tema, se o tema for pisca-pisca, prato, panela, sei lá, tinta spray, o que for, alguém diz, Dani, gostei dessa mesa, fala sobre essa mesa, Dani, onde você comprou essa mesa, Dani, mostra essa mesa, Dani, me dá essa mesa. Sempre vocês estão falando da mesa, pois por isso eu decidi que eu ia fazer um vídeo inteiro só contando como eu decidi, tem uma mosca voando aqui, não reparem, não reparem, quando chove essas formigas voadoras tomam conta da casa, não reparem. Mas enfim, eu decidi que eu ia fazer um vídeo mostrando como eu decidi fazer essa mesa, onde eu fiz um pedaço, onde eu fiz outro pedaço, contando todos os detalhes, que é para quem quiser ter uma mesa nesse estilo, também poder dar um jeito aí, dar seu jeito na sua cidade, encontrar quem faça, com as orientações todas certinhas. Então vamos começar pela decisão. É, acho que é a decisão que deve iniciar esse vídeo. Bem, eu queria uma vibe meio industrial na mesa. Não que eu queira que a casa seja toda industrial, sabe? Eu acho bonito, acho bonito aquele ambiente com muito branco, com muito cinza, com preto, com muitos objetos de ferro e outros metais e tudo mais, eu gosto muito. Mas eu quero que a casa seja bem misturadona, umas coisas mais coloridas, umas coisas mais antiguinhas com cara de vovó e também os detalhes industriais, o caso da mesa. Então eu imaginei uma mesa bem reta, bem minimalista, com espécies de ferro pretos e com um tampo de madeira rústica, sabe? Uma madeira mais ou menos lixada, com o aspecto mais natural possível. Aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, né? Onde eu vou arrumar isso? Depois eu vejo, depois eu vejo. E aí chegou dezembro, minha gente. E eu tinha um plano. Na verdade, eu tinha uma promessa. Todos os anos, eu e minhas amigas de faculdade fazemos um encontro em dezembro, uma confra, pra gente se reencontrar, se rever, porque muitas nem moram aqui mais, então a gente sempre dá um jeitinho de se ver. E eu disse, gente, esse ano o encontro vai ser na minha casa nova. Já tinha fechado o aluguel, já tava tudo decidido. E aí o que é que acontece? Chega, faltando dez dias pro encontro, e eu penso, bicho, eu pensei que a essa altura minha casa já ia estar toda montada, mas eu não tenho nem mesa. Eu vou chamar as meninas pra virem aqui comer no chão. Meu Deus do céu, eu preciso dar um jeito e conseguir uma mesa. Eu ainda fiquei enrolando essa ideia de dias. Aí cheguei, fiquei assim, apenas desesperada. Aí tive uma ideia de ir numa loja que tem aqui em Recife. Quem é de Recife vai saber. Quando você tá saindo da Imbiribeira, na Mascairinhas de Morais, pra entrar em Afogados, tem um galpão gigante, com uma placa igualmente gigante, escrito Pallets. É uma loja que só vende pallets e coisas feitas de pallets. Decidi ir nessa loja, esperando encontrar o tampo da mesa como eu imaginei. E de fato eu encontrei, eles fazem um monte de coisas por encomenda, e você pode escolher entre dois tipos de madeira. A madeira pinos, que é a mais barata, que é aquela madeira clarinha, que também é muito bonita, até meio macia assim, sabe? Acho que vocês conhecem. E tem a madeira que eles chamam de nobre. Eles não dizem a árvore ou o tipo da madeira, mas eles chamam de madeira nobre. Eu acho que é um misto de vários tipos lá, não faço ideia. E eu orcei como seria esse tampo, sabe? Com três tábuas largas, assim, cada uma com 30 centímetros. Eu queria um tampo de 90 centímetros de largura. E ficaria, se eu fizesse em pinos, uns 160 reais. E com a madeira nobre, 310, que ela ia arredondar pra 300. Eu escolhi a madeira nobre, apesar de ser mais caro, porque eu queria um tampo um pouco mais escuro. Eu não queria tão branco assim, tão claro. Eu queria que ele ficasse um ar mais rústico, mais aconchegante mesmo. Então eu fui na opção mais cara. Aí, eu ainda tinha um tampo sem base, né? E o detalhe, isso era dia 20 de dezembro. E a loja de pallets topou me entregar a mesa no dia 24 de dezembro. Na manhã da véspera de Natal, eles me entregaram. E foi ótimo isso. Muito bom, porque minha compra era no dia 26. Dia 25 é feriado, então eu só tinha tudo que resolver até dia 24 mesmo. Bem, andei um pouquinho na mesma avenida, cheguei até pertinho do Geraldão, que é de Recife conhece, e entrei no lojão do escritório. Eu conheci essa loja através do OLX. Eu vi que eles faziam móveis de escritórios com pés de ferro. E os pés tinham um aspecto exatamente igual ao que eu queria para a minha mesa. Então eu fui lá saber se eles fariam os pés por encomenda. E eles disseram, sim, a gente faz, a gente faz essa base por encomenda toda certinha, 300 reais, 310 reais, uma coisa assim. No geral, a mesa saiu por 600 ou 610 reais, o que eu achei bem ok. A mesa, a loja da base também me entregou no prazo, no dia 24 de dezembro, foi perfeito. E eu fiquei aqui com a minha mesa por 600 reais. Aí você diz, Dani, eu não sei se 600 reais é realmente barato. Mas, minha gente, quando eu pesquisei mesas nesse estilo prontas, era tudo mais de 2 mil. Sério. Assim, a maior pechincha que eu encontrei era 1.600. A única loja que tinha uma mesa com uma aparência parecida e massa, e com um preço massa, eu só vi depois, que foi na Etna. Tem uma mesa lá que é exatamente isso, os pés de ferro preto. E o tampo não é de madeira. Olha, ele é de MDF, se eu não me engano, coberto com uma folha de madeira, numa cor e num acabamento super bonito também, assim, bem rústicos. Dê uma olhadinha. Se tiver uma Etna perto da casa de vocês, ou vejam na loja virtual, se você quiser uma mesa desse estilo, e não quiser o trabalho de mandar fazer, não sei o que lá, blá, 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 você vai lá e dá uma olhadinha e vê se gosta. Com a mesa em casa, minhas amigas vieram, comemos a mesa, não precisamos forrar um pano no chão, fazer um piquenique dentro da sala, foi tudo ótimo. Vem a segunda fase, que é proteger a madeira, fazer um acabamento na madeira. Falei demais agora, peraí que eu tô cansada. Voltando. Com a mesa em casa, passada a confra, tudo certinho, chegou a hora de dar um acabamento à madeira. Porque só a madeira crua, além dela não ser tão bonita quanto ela pode ser, qualquer coisa que você colocar úmida em cima vai deixar uma marca. Qualquer, sei lá, tem risco de um bicho entrar na madeira, de dar cupim na madeira, um monte de coisa pode acontecer. Então, o certo é que você sele essa madeira. E aí, eu comprei uma seladora, passei, seguindo as instruções, com uma trincha, uma trincha da linha branca, com as cerdas brancas. É importante que seja, que você siga as instruções do fabricante da seladora. Que é uma coisa muito simples de aplicar, não tem cheiro, é a base de água, tem um cheiro bem levezinho, não é nada que deixe você tonto, enfim. Passei essa seladora, que dá um acabamento levemente perolado. Eu não queria uma mesa perolada, eu queria uma madeira fosca, assim, rústica. Aí, eu lixei a seladora com uma lixa bem fininha, 240. Ah, detalhe, você tem que passar a seladora não só em cima, como embaixo, assim, toda a superfície do seu tampo da mesa. Beleza. Passado esse produto, lixado, secado, tudo certinho, eu passei o verniz transparente, o verniz marítimo, fosco, transparente. Passei, e notei que esse verniz tem uma leve coloração amarelada. E mesmo sendo fosco, eu achei que ele deixa um leve brilho. Aí, o que eu fiz? Depois de passar esse verniz, também com a trincha, eu esperei secar, esperei vários dias, na verdade, eu adiei por vários dias esse serviço. E depois peguei a lista 240 de novo e passei por cima do verniz. Eu achei que isso fez toda a diferença, porque deixou os veios da madeira muito mais aparentes. E fez com que ela ficasse com esse aspecto que vocês estão vendo agora nas imagens. Agora, os mais observadores notaram que quando a mesa chegou, a madeira do meio, a tábua do meio, era mais clara que as laterais. Isso me desagradou quando eu recebi, mas assim, foi um serviço que eu pedi com urgência, eles já me quebraram o galho de entregar em três dias e tudo mais, então eu meio que deixei pra lá. Mas, me incomodava muito esse contraste entre a tábua do meio e as outras duas tábuas. Aí eu tive uma ideia. Eu tenho um verniz em buia aqui que eu comprei pra passar num piso de taco, que vocês ainda vão ver esse vídeo de restauração aqui no canal. Me cobrem, me cobrem. Mas isso, eu comprei um verniz em buia pra passar nesse piso. E ele tem uma coloração um pouco amarronzada, amarelada, só que ele é super leve. É assim, muito líquido e muito transparente. Aí eu pensei, talvez, se eu passar uma camada de em buia nessa tábua do meio, ela fique com a cor semelhante e as dos lados. E aí, antes de fazer qualquer acabamento na madeira, só com a seladora, eu passei na tábua do meio esse verniz em buia e ficou muito parecido com as outras duas. Muito parecido, a cor é praticamente igual. E aí, com esse acabamento do em buia no meio, eu passei o verniz transparente na mesa toda e aí a mesa toda ficou da mesma cor. Olha, eu fiquei muito orgulhosa dessa ideia porque eu não sou nenhuma especialista em madeiras ou em acabamento de madeira. Tive que pesquisar muito o que fazer aqui e deu super certo e eu tô super feliz com a mesa porque, afinal de contas, é o primeiro móvel que a casa da gente recebeu. Então, ela carrega todo um significado. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as dúvidas de todo mundo que quer ter uma mesa parecida, que quer mandar fazer uma mesa pra vocês verem que não tem mistério. Você pensa na ideia depois que você decide o que você quer e você vai em busca de empresas, fornecedores, vizinhos, amigos que saibam fazer o que você quer e aí, olha aí, coisa bonita. A gente comendo em cima dela todo dia. Sai um objeto de verdade. É só sonhar e depois correr atrás que sai. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram do vídeo já sabem, já sabem. Curtam, me deem aquele joinha, amigo, porque cada joinha que vocês me dão representa muito pro crescimento do canal. Assinem o canal caso vocês não sejam inscritos e pra quem já é inscrito, muito, muito, muito obrigada por estar sempre por aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Continua 0x0. Eita, briga, briga, treta, treta, treta em campo. Eu já comecei a gravar. Foi? O povo vai pensar que eu sou sanguinária.